Livro de Marcos capítulo 4 A partir do versículo 1 Diz o título da palavra A parábola do semeador Lemos Com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo Amém E outra vez começou a ensinar junto ao mar E ajuntou-se a ele grande multidão De sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar E toda a multidão estava em terra junto ao mar E ensinava-lhes muitas coisas por parábolas E lhes dizia na sua doutrina Ouvi, eis que saiu um semeador a semear E aconteceu que semeando ele em parte da semente Caiu junto ao caminho E vieram as aves do céu e a comeram E a outra caiu sobre pedregais Onde não havia muita terra E nasceu logo porque não tinha terra profunda Mas saindo o sol queimou-se E porque não tinha raiz secou-se E a outra caiu entre espinhos E crescendo os espinhos sufocaram E não deram fruto E a outra caiu em boa terra E deu fruto Que vingou e cresceu E uma produziu trinta Outras sessenta E outras cem E disse-lhes Quem tem ouvindo-os para ouvir Ouça Somente até aqui Amém Glória a Deus Irmãos Essa parte se dá No evangelho de Jesus Cristo Na sua Peregrinação sobre esta terra A sua missão Certos de que A missão dele Foi-se Enviado A terra Filho de Deus Formando-se No ventre de uma virgem Sem Conjução Concepção Carnal Para ser extremamente Espiritual Esta obra Nasce Jesus Cristo De uma maneira simples De uma maneira Muito humilde Nascia o Filho de Deus E Deus tinha O seu projeto Começado a nascer Naquele momento Através de Jesus Cristo A anunciação do evangelho Irmãos E ele começa a crescer Toma forma E muito novo Já estava entre os Doutores da lei Pregando para eles Cresce mais um pouco Anunciador de boas obras Dando testemunho Fiel da graça Um homem sem pecado Se torna um homem Santo, puro, imaculado Muitos tentaram Manchar a imagem dele Mas não foi capaz O diabo tentou Por várias vezes Dentre elas O que já conhecemos Sobre os 40 dias E 40 noites Jejuando Teve fome Porque foi feito carne Que nem nós Então o diabo Ofereceu algumas coisas É para ele que Todos nós já sabemos E que foi rejeitada E como um Deus Venceu tudo E no seu trajeto Passa-se essa situação Ele pregava para o povo E nos seus ensinamentos Fez essa simulação Através de uma parábola Do semeador Tentando mostrar para o povo A parábola que diz aqui Sobre o semeador Transformando isso Na parte espiritual Que essa era a intenção aqui E todo aquele que plantar Em terra boa Colher-se a frutos bons Glória a Deus Aleluia E aquele que plantar Em pedregais Não daria fruto Ou se germinasse O vento arrancava Porque não tinha solo fértil A terra não era segura E outros que deixassem a semente Cair entre Ao caminho Junto à estrada Os animais As aves do céu Poderia comê-las fácil E nem germinar Elas iam Glória a Deus Hoje Deus vem ensinar Para nós Através desta palavra Sobre a mesma parábola E pedir para nós hoje Fazer uma análise Da nossa consciência Qual é a sua semeadura hoje? Aonde você está semeando? Glória a Deus Aleluia Aonde você está plantando hoje? E a sua resposta é Senhor Na minha vida Às vezes Eu percebo que ela está De cabeça para baixo Parece que Quando está chegando A minha vez Alguém empurra Eu da fila E passa na minha frente Nada está dando certo Deus Já ouvi tanta palavra Tanto discurso Tanta profecia Acreditei em tanta gente Confiei em tanta coisa E está eu aqui de novo Dependente da palavra Descobre o segredo Do meu coração Ensina para mim O caminho que eu devo andar Glória a Deus Pedir é fácil Eu quero Eu quero Eu quero Mas falar para o Senhor Senhor Aonde eu planto? O que eu faço? Como eu faço? Deus Mostra para mim Aonde eu semeio? Qual o primeiro caminho? O que eu devo fazer? Qual a minha atitude? Aonde eu devo ir? Glória a Deus Deus anuncia para nós Faz o análise Da tua consciência E agora Entre você e Deus Você acha que você está No caminho certo? Você tem alegria No teu coração? O que você está produzindo Está bom para você? Está te gerando um resultado? Não, Senhor Não está Então está na hora De você trocar a terra Glória a Deus Aleluia Não está funcionando Senhor Parece que eu só fico Patinando no mesmo lugar E não saio Então a semente Está com problema Glória a Deus Aleluia Não, Senhor A semente é boa Eu estou fazendo Tudo que eu posso, Senhor Mas parece que não está funcionando Então anuncia A Deus Você agora Então você precisa Tratar com o semeador E quem é? É você Glória a Deus Você precisa Tratar com o semeador Senhor Eu não sei o que fazer Já não sei o que fazer, Senhor Receba a palavra E agora na tua casa Joelho no chão Mente ligada ao céu Glória ao Senhor Mostra para mim, Senhor O caminho que eu devo tomar, Senhor O caminho que eu devo seguir Glória a Deus E o maior caminho que você deve seguir É através da confirmação da palavra Sentiu alegria no teu coração? Não Então não faça Sentiu alegria no teu coração? Sim Sentir, Senhor Então faça E por um outro lado Tem alguém que está nos esperando E olhando lá de cima O que você tem para oferecer para ele? É só reclamação? É só murmuração? Você não pode ver uma live de uma igreja Que você está pedindo oração? Desesperado, desesperada? Quantas vezes você se preocupou em estar congregado Em pelo menos uma igreja? Será que Deus precisa dar um chacoalhão no céu? Até quando? Você viu que você precisa acordar Glória ao Senhor Irmãos Nós temos uma alma A zelar e entregar a Deus A terra é boa Que é você e eu Deus semeou Deu talento para nós Precisa grandear, irmão Vamos bater na porta da misericórdia Vamos estar congregado Buscando a Deus Glória ao Senhor Aqui na terra tudo passa Aqui as coisas tudo passa Daqui a pouco, irmão Aquilo que é velho já ficou novo O que é novo fica velho Mas a palavra de Deus não passa Um dia ele vai vir colher o fruto E o que você tem para oferecer para o Senhor? O que você tem para oferecer para ele agora? Fala aí na tua casa Senhor, eu estou vazia Estou seca Não sinto mais a tua presença Não sinto mais a tua virtude Então você precisa resolver Essa situação entre você e Deus Senhor, visita a minha alma Faz-me cheio da tua presença Enche o meu coração de alegria Eu quero te servir, Senhor Eu quero te dar bons frutos Eu sei que eu sou terra boa Tu plantaste na terra Glória ao Senhor Eu aceitei o evangelho de Jesus Cristo Então dá o melhor fruto a Deus Deus está chacoalhando a árvore hoje E quer colher fruto, irmão Glória ao Senhor A palavra vem hoje Nos ensinando Se é material Você precisa de uma confirmação Sentiu alegria? Faça Ontem foi quase o mesmo sentido É um fruto bom que o Senhor quer de você É um glória, é um aleluia É um louvado seja teu nome, Senhor Eu te amo Quero morar contigo na tua glória Está difícil aqui, Senhor Eu sei que são dias difíceis, Senhor Mas eu te louvo, Senhor Por todo o bem que me fizeste Se tu agradar os teus olhos, Deus Dá o que o meu coração deseja O que minha família precisa, Senhor É assim, irmãos Nós não somos merecedores das benignidades de Deus Das bondades Não, irmãos Tem gente fazendo Deus de servo E ele não é Tem gente fazendo Deus de garçom Senta ali e espera Eu quero Estou aqui, ó Estou esperando E aí, como faz? Te louvo Te glorifico Toco, canto, mudo, prego Faço tudo quanto é coisa Então me serve, Deus Estou precisando Não Deus quer o nosso melhor louvor Da nossa boca Deus quer o nosso melhor fruto Glória a Deus Hoje é dia aceitável Se todo dia Que nós fizermos culto E pregar benção Benção, benção O povo fica doente, irmão Nós precisamos dar o nosso melhor louvor a Deus Hoje é esse dia Glorifique a este grande Deus Louve a Ele todas as nações Glória ao Senhor Está difícil de passar prova Está difícil de passar angústia Não está fácil, Senhor Só Tu conhece a minha situação O jeito que está a minha casa Está difícil, Senhor Mas eu louvo e engrandeço o Teu nome Pela vida que Tu me deste Estou contente, Senhor Dá para você dar uma glória agora Glória ao Senhor Dá para você dar uma aleluia agora Você quer ver a Tua vida começar a girar Você quer ver as coisas começar a funcionar Sirva a Deus com alegria Você vê que as coisas Vê Deus colocar o que está por baixo Em cima Glorifique a este Deus Glória ao Senhor Viva em comunhão Ande pela palavra Glorifique Deus Seu melhor louvor Dê frutos a Ele E Deus te honrará Se todo dia Nós ficamos lá no pé do pai e a mãe Hoje eu só tenho o pai Minha mãe Deus recolheu Mas se todo dia eu estiver lá Pai Preciso disso Pai Me manda não sei o que Pai Preciso não sei o que Mas chega uma hora que Ele vai cansar Pera aí Quanto tempo faz que você não me ama? Você fala uma palavrinha Eu te amo Quanto tempo faz que você não manda uma palavrinha E aí Como está as coisas, pai? Está tudo bem? Estou orando por você Quanto tempo faz que você não faz isso com Deus? Pergunta a Deus agora Quanto tempo faz? E a parábola hoje é essa Que Jesus Cristo anuncia para nós Deus plantou numa terra boa E quer bons frutos Glória a Deus Aleluia Ele acreditou em você Não traia a Deus por nada Glória ao Senhor Não é a prova Não é a angústia Não é a tribulação Não é a fraqueza Não é a carne Não é um desemprego Não é a enfermidade Não é a Tanta coisa que você enfrenta Não é um mundo podre e fora Não Que vai tirar nós da presença de Deus, irmão Quando o lavrador planta Gasta o dinheiro com tudo Para poder colher Para cuidar da lavoura Ele vai colher bons frutos Deus te deu uma família Deus te deu um emprego Mesmo que difícil Passa a prova Não é um apertinho danado Tem alguns problemas sim Na família Mas você está vivo Você está aí Consegue dar uma glória Pelo menos um para Deus Aleluia Você consegue ser grato a Ele Hoje Deus está aqui, irmão Recebendo de nós O nosso melhor glória Aleluia Deus está passando na lavoura Hoje Para colher bons frutos Glória ao Senhor É isso que Ele quer hoje Eu quero ver o que você tem O que você tem para mim hoje É glória Eu recebo Manda Glória ao Senhor O que você tem Você tem uma aleluia Bão aí Eu estou aqui para te receber Manda aí uma aleluia Bem bonito Que eu quero receber Você consegue ser grato hoje Eu te agradeço, Senhor Está tudo atrapalhado aqui Mas eu estou dizendo para você Que você é bom na minha vida E eu te louvo E te engrandeço, Senhor Aleluia Bom fruto Com o nosso testemunho Também é bom fruto Que nós possamos sair na rua ali E você na tua casa E alguém dizer assim Está indo ali Um homem de espelho De caráter Uma mulher de Deus Uns filhos bem cuidados Respeitadores Humildes de coração Limpos de mão Puro Mas pessoas que servem a Deus Que é exemplo para muita gente E Deus está lá em cima Só olhando Esse é o fruto bom Isso é dar fruto bom Suave As narinas de Deus Quando você entrar no teu prédio aí Que o teu vizinho Que o teu vizinho possa te enxergar Como um fruto bom Um homem diferente Uma mulher diferente Que o diabo não possa apontar Um monte de falha em você Glória a Deus Que são as manchas Da laranja podre Que qualquer ventinho Que dá ela cai E explode no chão É duro pregar isso É duro Mas é hoje A palavra para nós Que que você tem Para oferecer Para o teu Deus Glória ao Senhor Que que você tem De bom A semana inteira Deus pregando Palavra de benção Chegou a hora De colher os frutos Glória ao Senhor Aleluia Quantas pessoas Tiver em você Como um bom fruto Como está a tua imagem E semelhança a Deus Agora Analisa É você mesmo E sejamos A semente plantada Junto ao ribeiro de água A qual dá os frutos Na estação própria E tudo o fruto Que você der Vai prosperar Glória ao Senhor Aleluia Glória ao Senhor Aleluia Irmão Glória a Deus Dê bons frutos A esse nosso Deus Ele só quer o teu bem Ele vai te abençoar Ele vai abençoar A tua casa Vai estar com as mãos Voltadas sobre a tua família Os olhos deles Não saem da presença Glória ao Senhor Aonde você for Deus está te guiando Aonde você for Deus está te guardando As mãos de Deus Está voltada para a sua família E tudo o que o teu coração desejar Deus vai dar na tua mão Glória ao Senhor Aquilo que o teu coração desejar Para abençoar você e tua família E a obra Deus vai abençoar Glória ao Senhor Mas dê fruto bom Irmão Glória ao Senhor Louve a esse Deus Engrandeça a Ele De coração Entregue todo o seu ser a Ele Viva para Ele Glória ao Senhor Que a tua boca Só possa sair palavras de vida eterna Que a tua ligação Possa estar direto com o céu E essa intimidade Cresça dia após dia Que todas as vezes Que você botar o seu joelho no chão A voz do Espírito Santo Possa falar nos teus ouvidos Dizendo para você O caminho que você deve tomar Deus te ama E está do teu lado Ele só quer te abençoar Ele só quer estar voltado para você Ele só quer estar você nas mãos dele Ele só quer estar te ensinando E mostrando o caminho Que você deve andar E Ele só quer uma coisa de você Frutos bons Glória ao Senhor Aleluia Que a tua intimidade com Deus Possa aumentar A partir desta palavra Que nós possamos hoje analisar Irmãos Se nós estamos produzindo Frutos bons Quando foi plantado em nós Pode ser que nós estávamos Imundos de pecados Sujos Cobertos de tanta perdição Deste mundo podre Mas foi preparado o caminho Para nós Todo semeador faz isso Limpa primeiro a terra Prepara ela Deixa os dias descansando Depois planta E fica ali Contando os dias Para a semente germinar Fica orgulhoso De ver quando ela nasce As primeiras folhas A chuva que molha De repente cresceu Está produzindo flor Já deu fruto E Ele colhe e leva embora E todos saboreiam E assim somos nós Deus tira nós lá de fora Quando nascemos Ninguém de nós sabe O caminho que nós vamos tomar Mas Deus sabe Glória a Deus Deus sabe A terra que Ele pode plantar Ou você acha que você caiu De qualquer jeito Não irmão Nós fomos separados E escolhidos por Deus É Deus que nos preparou É Deus que nos separou Ele acreditou em nós Ele colocou a tua confiança em nós E sabia que nós estaríamos aqui Sabia que o André estaria aqui Hoje pregando para você Vale a pena servir a Deus Vale a pena ser crente Vale a pena falar neste nome Vale a pena servir a Deus Vale a pena acreditar na palavra Glória ao Senhor Aleluia E Deus vai Movimentando as coisas Preparando o nosso coração Uns com muita sabedoria E outros com pouca sabedoria Mas Deus ama a todos igualmente É a mesma planta que nasce com deficiência Uns torto para a direita Outro para a esquerda Outros com machucadinho pequeno Tem plantas que dão um monte de fruta Mas a outra dá menos Mas todas têm o mesmo destino Uma serve para você saborear Pura descascando e tirando a casca A outra só serve para fazer um doce Mas põe uma açúcar Fica boa a mesma coisa Glória a Deus Aleluia Mas todos são frutos Glória ao Senhor Não critica o teu irmão Que não faz Se ele está dentro da casa de Deus Tentando servir a Deus Também serve de fruto Mesmo que Deus Precisa dar uma ajeitadinha Mas Deus aproveita o fruto dele Se Deus não está aqui Irmãos Para amar nós De todas da mesma maneira Quem dirá nós De ficar acusando Nosso irmão E apontando o dedo Glória ao Senhor Deixa Deus trabalhar Na vida dele E assim a planta vai crescendo Ouvimos a palavra Deus nos alinha E nós vemos crescendo Crescendo Uns dão por músico Outros por organista Outros por cantores Outros por porteiros No som Outros evangelistas Diáconos Pastores Presbíteros Cooperadores Ansiões Todos dão frutos Glória a Deus Aleluia E que o seu fruto Seja bom Hoje Glória a Deus E que você possa Analisar agora E falar Senhor Eu preciso Senhor De um enxerto Para poder dar Uma crescidinha melhor Fortifica essa árvore Chamada eu E que eu possa Produzir fruto bom Receba o enxerto Da palavra Na tua vida Hoje Glória Glória ao Senhor Ela vai encher O teu coração Vai fazer você Ficar forte Robusto E Deus Logo logo Vai passar Colhendo aí Nessa produção Frutos bons Glória ao Senhor Você está no caminho Certo Deus vai dar uma Dubada no seu Hoje Vai dar uma animada No teu coração Saiba Deus está contigo E não vai te Abandonar Glória ao Senhor Aleluia Esta é a palavra Deus seja louvado Amém Amém